Tá se drogando agora? Bom, vamos trabalhar, vamos lá. Esperando que ele dissesse alguma coisa, eu fui óbvio, porque ele não entende nada, a pessoa que vai contar... Não, mas meu amor, a festa tinha acho que 500 pessoas. Eu estava numa mesa com 10 amigos, ninguém falou nada, todo mundo show, feliz. E o que é que chega, né? É, mas eu só quero saber uma coisa, onde é que tá escrito que All Black é todo de preto? E eu achei legal, porque o Diego e a esposa não estavam de preto, né? Não, isso, aí eu até comentei com o Lázaro, disse, ó, a ideia é legal, né? Todo mundo vem de preto e o aniversário antes tem um destaque. Pô, eu acho que o Thiago também não tava pretão, não. Eu acho que ele também é... Não, ele tava de blusa, né? Era blusa azul marinho, eu acho, é. Mas a festa foi muito boa, muito boa. A gente se divertiu pra caramba. Falamos mal do mundo inteiro. Aí faz parte, né? Vamos nós. Tu esqueceu o teu óculos, foi? Chegou ali a informação na sala que tinha uma pessoa com dificuldade de enxergar. Não, tu não usa óculos, né? Não, ele não usa óculos, né? É. Ele não usa óculos, né? Não, entendeu? Foi você? Não, porque chegou pra mim a informação que tinha alguém na sala que tinha esquecido o óculos e tal. Aí eu disse assim, pois mande a pessoa sentar bem na frente, né? Aí eu achei que era você. Minha filha, eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Tá vendo? Mas ele foi me contando, não, foi no tom de preocupação. Tô não, tô por fora. Tô por fora disso aí. Eu só não estivesse com o microfone, eu diria outra coisa. Mas como eu tô com o microfone e aula, né? É, pois é. É isso. Vamos nós. É. Ó, vamos lá. É, a gente, nossa aula 2, nossa aula 2 na nossa preparação para as particulares. É, a nossa primeira aula foi Geografia das Indústrias e hoje... Muito obrigado. Eu senti sua falta presencial, inclusive. Ó, tá vendo, Bel? Ó, dando trabalho, mas cachorro tá dando pra cada dia mais trabalho, a humanidade, né? Não, a Bel tava falando sobre isso. Ó, presta atenção. Na aula 1, na aula 1 foi Geografia das Indústrias e hoje a gente vai falar de problemas ambientais. Aí antes alguém me pergunte, Giudasio, esse tema cai com muita frequência? Muita. Mas muita e muita mesmo. Esse tema serve tanto pra Unicris como pra Unifor? Com certeza. Se vocês olharem pra última prova da Unifor, por exemplo, havia lá uma questão sobre o meio ambiente, relacionando o meio ambiente e geopolítica, falando sobre o Acordo de Paris, a entrada e a saída dos Estados Unidos. Então é um tema super caível e é um tema super contemporâneo. A humanidade discute cada vez mais a importância da preservação ambiental e, por consequência, os problemas ambientais que existem. Então nós vamos fazer um caminho de mais ou menos uma hora a partir de agora, falando sobre os principais problemas ambientais. O primeiro e o principal deles é o aquecimento global. Só que pra gente entender aquecimento global, a gente precisa entender o efeito estufa. Alguns alunos acham que efeito estufa é uma coisa e aquecimento global é outra. Mas, na verdade, o aquecimento global é consequência do efeito estufa. Aí vejam só, quando a gente fala de efeito estufa, essencialmente, nós estamos falando da concentração de gases de efeito estufa, o que a prova pode simplesmente chamar de GES, GES, na atmosfera. Esta grande concentração de gases de efeito estufa na atmosfera vai reter uma maior quantidade de raios solares. Já já eu vou desenhar e isso vai ficar mais claro. E, por consequência, se eu tenho mais raios solares retidos, eu vou ter um maior aquecimento. Tá? Se a prova quiser, em uma questão de geografia, meter um pouquinho de química, ela vai tentar enfatizar que gases são esses. Dois em especial, o CO2 e o CH4. Mas é claro que existem vários outros gases de efeito estufa. Aí, só para deixar bem claro, gás carbônico e metano. Tá? O que é que eu já aprendi com os professores de química? Que o metano, ele é 21 vezes mais volátil, tem mais potencial de estufa do que o gás carbônico. Só que o gás carbônico é muito mais emitido. Então, se fala muito de gás carbônico, mas o metano é 21 vezes mais intenso. Vamos dizer assim. Tá? A alta emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera faz com que nós tenhamos mais calor retido. E aí, é claro que, fisicamente falando, não é calor, né? Mais raios solares retidos. Mas a gente vai simplificar dizendo que é mais calor retido. Se eu tenho mais calor retido, eu vou ter o aquecimento global. Aí, vamos visualizar isso aqui. E enxertar com algumas informações mais importantes. Tá aqui a Terra. Vocês já sabem, porque vocês aprenderam isso e não esqueceram, que a Terra, ela é envolvida por uma camada gasosa chamada atmosfera. E tá aqui o Sol. Qual é o processo normal? Os raios solares vêm para a Terra, batem na Terra, voltam para o espaço. A atmosfera retém parte dos raios solares. Esse é o processo normal. E mais do que normal, esse processo, ele é vital. Porque se isso aqui não acontecesse, a Terra iria esquentar demais, mas iria esfriar demais. Tá? Aí, o que a gente aprende nas aulas de climatologia? Olha, que a atmosfera desempenha duas funções. Ela filtra os raios solares e ela retém os raios solares. Filtrar e reter. Aí, a gente consegue até aumentar o nível. Pode falar, pode chamar. Vai, chama. Tu tá sem material? Tô, eu vou pegar o meu. Pega o meu. Não, depois eu pego. Tá. Eu peguei. Filtrar e reter. Agora, se concentrem. Quando os raios solares vêm para a Terra, eles vêm... Quando os raios solares vêm para a Terra, eles vêm em qual graduação energética? Ultravioleta. Então, eles vêm UV e voltam infravermelho. Filtrar e reter. É. É porque, assim, os raios solares, eles têm graduações energéticas. Eles vêm UVA, UVB e tal, não sei o quê. Então, para nós, a geografia, basta saber. Talvez, na física, seja necessário saber outros detalhes. Para nós, basta saber que vem ultravioleta e volta infravermelho. No protetor solar que vocês usam, vocês usam com frequência. Eu só uso de vez em quando. Deveria usar. Tem lá no rótulo um número. Aí tem FPS. Fator de proteção solar. Aí, geralmente, é UVA e UVB. Tá? Então, os raios solares vêm, o Sol irradia calor e a Terra reflete o calor. Lembram como é o nome dessa propriedade física da Terra refletir calor? Albedo. Que orgulho, viu? Albedo. Deixa eu botar aqui essa observação. Albedo, que a gente vai falar dele em outro momento, é a capacidade de refletir calor. Se eu disser, então, que uma coisa tem baixo albedo, é porque ela reflete pouco. Se eu digo que tem alto albedo, é porque reflete muito. Tá? Aí, voltando pra cá, o que a gente faz que atrapalha o processo? A gente emite poluição pra atmosfera. Como a gente emite poluição pra atmosfera, a atmosfera vai ficando mais espessa. Aí, concluam pra mim agora, pra eu ter certeza que vocês estão entendendo. Se a atmosfera tá mais espessa, os raios solares vêm, batem e na hora de voltar, o que que vai acontecer? Volta pouco. Isso. Mais raios solares vão ficar presos. Se eu tenho mais raios solares presos, eu vou ter mais calor. Simples assim. Tá? Então, em palavras, causa do efeito estufa? Concentração, emissão de gases poluentes pra atmosfera. Consequência do efeito estufa? Aquecimento lumão. Então, uma pergunta que os vestibulares adoram fazer. O que é que nós podemos fazer pra minimizar isso? Ações para minimizar o efeito estufa? É. Tô só esperando sair o edital pra eu confirmar o programa, tá? Porque tem perspectivas de mudanças de edital, mas eu acho que no programa não vai mudar nada. Mas tô só esperando sair, deve sair essa semana. O edital da Unicristo deve sair essa semana. Pra quê? Pra quê? Não. O edital vai dizer o dia de prova, como é que vai ser, né? Se vai ter corte, se vai ter peso. É. Sim. Não, sei não. Tava dizendo isso pra Bel. Tô vindo de uma reunião hoje, lá no Cristo, de manhã. A gente não sabe de nada. E vocês sabem que eu não minto pra vocês. Não sei de nada. Nada, nada, nada. A única coisa que eu sei é que essa semana deve sair o edital. Tirando isso, eu não sei mais de nada. Então, só terminando a resposta. Eu tô só esperando sair o edital pra eu confirmar o programa e ver o que é que vai ter ainda de geografia física, tá? Ações para minimizar o efeito estufa. Aí vamos lá. Primeiro, preservação da vegetação. Aí vocês vão lembrar lá da quinta série de vocês, quando vocês eram crianças inocentes, que a vegetação faz fotossíntese. Então, se a vegetação transforma CO2 em O2, eu vou ter menos CO2 na atmosfera. Segunda ação para minimizar o efeito estufa é incentivo a transporte coletivo. Se mais pessoas usarem transporte coletivo, nós vamos ter menos carros circulando. Menos carros circulando, menos poluição. E a terceira ação é uma das minhas apostas para as provas, seja qual for a prova, é a mudança da matriz energética. Como assim? Nós, humanidade, ainda usamos muito petróleo. Ainda usamos muito carvão. Então, nós precisamos migrar para o que vocês já ouviram falar, que são as fontes renováveis e alternativas de energia. Certo? Então... A questão também de lixões e desse negócio aqui. Sim. Porque vai ter uma parte da aula que eu vou falar só de lixo. Mas os lixões emitem metano para a atmosfera. Certo? Então... Chorume. Chorume, é. Agora, chorume é para o solo, né? Chorume é um líquido. É. Chorume é um líquido. Aqui tem a ver com gases para a atmosfera. Ela é uma boa aluna de geografia. Ela teve bons professores de geografia nos últimos semestres. Não, querido. Diga não, diga não, diga não. Eu sou boçal. Ó, segundo... Não, não, não. Tá bom. Não, eu queria que eu prometi uma coisa. Ele chava. O que foi? Ah, não. Agora eu estou curioso. O que foi que eu prometi? Que agora eu fiquei nervoso. O porre? Não, não. O que foi que eu prometi, Bel? Vou me levar. Hum! Levar ela na porta da faculdade, assim, ó. Joga ela lá dentro, assim, ó. Vai! Vai ter essa porta. Eles me seguram ela, então vai. É. Agora eu... Agora eu prometi também... Eu prometi também. Eu não me lembro nem a última vez que eu fiquei bêbado. Compre. Não me lembro nem a última vez que eu fiquei bêbado. Faz muito tempo. Mas quando Bel passa, eu vou tomar um porre. E ela prometeu mandar matar um boi para o churrasco. Eu já falei, já. É um boi. Ó, ontem eu recebi a informação que tinha ainda umas 50 vagas. Compre que eu não conheço. Vagas? Vagas para a faculdade? Não! Não! É... É... É para o uma-verso. Tu já fez a inscrição? Não, é para o uma-verso de história de humanos do Brasil. A senhora já se inscreveu para o uma-verso? Você não sabe do que eu estou falando? Mulher, foi isso. Meu amor, nesse Instagram aqui, você vai ter mais informações? Porque eu não quero usar o tempo da aula para fazer propaganda minha? Pode usar. Não, vou fazer isso não. É... A gente faz um aulão de revisão, aqui no conceito, chamado uma-verso. Que é um aulão de quatro horas de humanas, geografia, história, filosofia, psicologia. Esse ano vai ser dia 12 de outubro, que é um feriado, quinta-feira. Agora, contipulando os planos. Isso. É, são quatro horas de aula e após a aula, uma feijoada e um pagode ao vivo. É... Vale a pena. Ano passado foram 300 pessoas. A gente entupiu isso aqui. E esse ano a gente já vendeu, pelo que eu soube, 230 ingressos. E eu tô... Eu tive hoje uma ideia. Eu acho que eu vou reservar 30 vagas para alunos de escolas carentes. Ai, que massa! Vou... Vamos dar para eles 30 ingressos. É... Por sinal, vindo para cá. Então, assim, a gente deve ter uns 50 ingressos para vender no máximo. Então, nesse Instagram tem o link, tá? E outra coisa. É... Não é porque é meu evento, não. Mas é super barato. Porque só é 80 reais. São quatro horas de aula, mais pagode, mais feijoada. Aí é... O que tocar, a maioria vai falar. Tipo assim, você diz que cai às vezes o que ele fala. Você diz que cai às vezes o que ele fala. Você diz que cai às vezes o que ele fala. É, mas você diz que cai lá ao longo do lado, você diz que cai às vezes o que ele fala. Tem poucas vezes as vezes que ele falou. Graças a Deus. Não, 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 enfim. Graças a Deus. Olha aí, ela vai nem saber. Você não sabia? É... É impossível. Já vejo quando ele não... Eu não comprei ainda, mas eu vou comprar. Tem que decidir. Tem que decidir. Tem que decidir. Fala de 50 ingressos. Eu não gosto de falar muito em mim, não, mas que a gente acerta muito, a gente acerta. Graçado isso. Então... Ah, e além de tudo isso que eu falei, tem sorteios, brindes. A gente vai... Ano passado o brinde principal foi um Alexa. A gente foi. Eu acho legal que quando eu falo tudo, essas pessoas acham que eu tô brincando. Tem gente que diz assim, não, não vai ter pagode. Ano passado a gente sorte... Aí esse ano já tá certo. A gente vai sortear um Alexa, uma garrafa Paco, um curso online do Lázaro. Pra quem, porventura, não passar e precisar estudar ano que vem, o Lázaro vai dar um curso online. Talvez a gente vai sortear uma cafeteira, que a gente tá conseguindo acular. Enfim, tem alguns brindes aí que a gente vai sortear. Ainda deu o Thiago André do Trofão André, pra você indicar o brinde. Minha Nossa Senhora. Bora. Buraco da camada de ozônio. Eu morro de medo de fazer live com ele. E com o Pedro, né? Porque é a minha cara que tá ali, né? Aí ele falou uma besteira, a minha cara tá lá. E com o Pedro, né? Não, dois. Vamos lá. Ei, quando é que vai sair a zona? Quando o quê? Quando vai sair a zona? Semana que vem, tá previsto. Chegar semana que vem. Buraco da camada de ozônio. Meus amores, aqui a prova só tem dois caminhos. Ou ela fala do ozônio, ou ela fala do buraco, tá? O ozônio é um gás que está presente na estratosfera. Não sei se vocês lembram, mas a atmosfera se subdivide em camadas. Uma das camadas da atmosfera é a estratosfera. Então, o ozônio está lá na estratosfera e ele tem uma função muito importante. Aí vamos lá. Vocês acham, ou vocês lembram, que a função do ozônio é filtrar ou é reter? O ozônio filtra os raios solares ou ele segura os raios solares? Ele filtra. O ozônio é como se fosse um protetor solar natural. Então, a sua função é filtrar os raios UV. O ozônio estava apresentando uma falha, um buraco. Os caras perceberam pelas imagens de satélite, lá nos anos 70, que havia uma falha na camada de ozônio. E aí essa falha ficou conhecida como buraco, tá? O buraco da camada de ozônio foi diretamente relacionado a um gás. Eu acho que vocês lembram. Qual é o gás que é apontado como causador do buraco da camada de ozônio? Três letrinhas. CFC. Do desodorante. Exatamente. O CFC foi apontado como causador do buraco. CFC, só para lembrar, como a Carlinha já disse, CFC era usado em desodorantes aerosóides, em ar-condicionado, em geladeira, enfim, nesse tipo de produto. Se a gente sabe qual é a causa do problema, o problema era esse gás, como resolver? Eliminar o uso do problema. Muito bem, minha linda. Então, não, nenhum. O CFC foi proibido. Então, em... É um tratado internacional. Em 87, o tratado de Montreal proibiu o uso do CFC. Não tem como a prova fugir disso aqui. Tá? Se ela falar de buraco da camada de ozônio, ou vai enfatizar o ozônio, ou vai falar do buraco em si. Se falar do buraco, quem foi que causou? Quais eram as consequências desse buraco aumentar? Maior incidência dos raios solares. E a maior incidência dos raios solares? Aquecimento global, derretimento das fósforas polares, aquelas coisas que vocês conseguem reduzir. Então, a camada de ozônio, não vai dar o problema de estudo. Total. Total. Então, se a prova quiser fazer uma questão mais difícil, ela vai enfatizar esse tratado, tá? O tratado de Montreal. Terceiro problema que merece o nosso olhar é um problema chamado inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno típico do inverno. Aí eu preciso lembrar a vocês, deixa eu trazer isso pra cá e fazer uma observação. senhora. A Anny, minha querida, sua pergunta é muito boa. Os cientistas descobriram que o ozônio tem uma capacidade regenerativa, como se fosse um rabo de lagartixa. Que dizem, né? Que quando você corta, o rabo nasce de novo. Então, o ozônio, ele tá se regenerando e esse buraco e esse buraco tá praticamente fechado, tá? Um beijo pra quem tá em casa. Me perdoe. Eu esqueci de falar com vocês. Crassos. É porque as pessoas aqui... Tá todo mundo aí? A Ju, a Bruna e a Anny. Um beijo pra vocês. Me perdoem por não ter falado. Porque as pessoas da sala são tão cativantes que eu me deixei envolver por elas, tá? Estações do Ano no Brasil. Belzinha, se chegar alguma pergunta aí, tu me avisa, tá? Tu tá ganhando quanto pra fazer esse trabalho? É porque... A gente tá ganhando trabalho e tanto aqui. Não. Bel, Bel é... Eu era inteira bolsa. Bel, se nós... Eu era inteira bolsa e sou uma velha, viu? Eita. E ela tem. Ela tem. Eu não comprei o meu ainda. Nem vai comprar. Nem vai comprar. E você quer que eu diga o porquê que você tem? Não, não tá. Estações do Ano... Eu vou dizer só no dia, pra 300 pessoas. Estações do Ano no Brasil. Prestem bem atenção. A ordem das Estações do Ano no Brasil. Verão, outono, inverno e primavera. Bel, tá gostando da apostila que eu te dei? De várias, eu vou me emprestar aqui. Muito bem. Verão, outono, inverno e primavera. Aí prestem bem atenção. Verão, dezembro, janeiro e fevereiro. Outono, março, abril, maio. Inverno, junho, julho e agosto. Primavera, setembro, outubro, novembro. Só com um detalhe, tá? As estações do Ano não começam no dia primeiro de cada mês. Então não é primeiro de dezembro. As estações do Ano, vocês vão usar como referência, é sempre o dia 23. Então é 23 de dezembro, 23 de março, 23 de junho e 23 de setembro. Então, inteligentes como vocês são, por exemplo, o inverno, ele vai de 23 de junho até 22 de setembro. Certo? Então quando eu coloco aqui junho, julho e agosto, mas ele ainda tem essa transição aqui entre agosto e setembro. Ok? Esses são os dias e os meses que marcam o início de cada estação. Deu pra entender isso? Deu? Então, por exemplo, hoje é dia 2? 2 de setembro. Nós estamos no inverno, porque a primavera só vai começar em 23 de setembro, tá? Bel, não sei se você foi a São Paulo esses dias, mas você sabe melhor do que eu, que São Paulo nessa época do ano, o frio é daquele que dói os ossos, tá? Bom, a inversão térmica é um fenômeno típico do inverno, e o que acontece na inversão térmica? O ar frio mais denso permanece mais tempo próximo à superfície. Pergunte. Isso, é aquilo que eu falei. Setembro, outubro, aí vai até 22 de dezembro, tá? Isso aqui, 3 em 3 meses, é só pra didaticamente ficar mais fácil, porque são 12 meses dividido por 4. Então, a cada 3 meses, uma nova estação, mas só começa no dia 23, tá? Aí vamos lá. Eu quero que vocês entendam antes de eu copiar. Agora, se o ar frio fica mais tempo próximo à superfície, o que é que ele concentra próximo à superfície? O ar frio não subiu. Então, o que é que tá aqui próximo à superfície? Poluição. Então, a inversão térmica é um fenômeno que concentra a poluição. Lázaro Henrique já chegou. Já botou aquela cara dele linda aí na porta. Ele é um fofo. A inversão térmica é, e é um professor fantástico, né? A inversão térmica, portanto, ela concentra poluição próximo à superfície. A Unicristus ainda não perguntou isso, mas o Enem já. Se a poluição está próxima à superfície, o que é que ela vai causar em nós? Que tipo de doença? Problemas respiratórios, né? Em geral. Então, concentra a poluição próximo à superfície, causando problemas respiratórios. Aí, prestem bem atenção. Em química, e vocês sabem mais química do que eu, em química, isso aparece muito com o nome esmog. Esmog não é uma palavra em inglês. É uma junção de duas palavras. A palavra fumaça, mais a palavra neblina. Aí, vocês que são, como diria um amigo meu, trogloditas, ele foi dizer que uma pessoa era poliglota, ele disse que a pessoa era troglodita. Um colega meu foi se referir a alguém como poliglota e disse troglodita. Vocês que são poliglotas, me ajudem, por favor. Como é fumaça em inglês? Alô, não está aqui? É. Como é fumaça em inglês? Smoke. E como é neblina? Fog. F-O-G. Então, smoke mais fog, deu esmog. Tá? Então, tudo que eu expliquei pode ser chamado na prova de esmog. Diz. Na verdade, não é que aumenta. Ela concentra. Aí, o que acontece? Se você acordar 5h30, 6h da manhã, está friozinho. Tá? À medida que as horas vão passando, os raios solares batem na Terra e voltam. Quando eles voltam, eles empurram o ar frio para as camadas mais altas da atmosfera. Quando ele empurra o ar frio, a poluição se dissipa. Só que nessa época do ano, o ar frio está mais pesado. Então, ele demora mais a subir. E como ele demora mais a subir, a poluição fica mais concentrada aqui. Vou de novo falar da Bel, porque eu sei que a Bel vive entre São Paulo e Fortaleza. Em São Paulo, especialmente no inverno, a poluição fica muito concentrada. Então, você está num hotel, está num prédio, você olha pela janela, está aquela névoa que é meio neblina, mas também tem muita poluição. A cidade fica cinza. Isso. A cidade fica cinza. A cidade fica bem azul. Aí, sim, passa a beber cinza. Pronto. Até o atual não postou. Exatamente. Exatamente. Então, é isso. A poluição já está ali. Só que em dias normais, ela se dissipa. Neste problema, ela fica concentrada, porque o ar frio segura a poluição aqui embaixo. Tá? Por exemplo, eu peso 85 quilos. Se eu pesasse 120, alguém iria demorar mais para me empurrar. Teria mais dificuldade. Se eu peso 85, me empurra com uma determinada força. Se eu pesasse mais, precisaria de mais força. O ar, ele tem um peso. No inverno, ele fica mais pesado. Então, demora mais a subir. Certo? Terceiro... Não. Quarto problema. Ilhas de calor. Para nós que moramos em uma metrópole, isso aqui é muito fácil de ser entendido. As ilhas de calor são um fenômeno típico dos centros urbanos. Fenômeno típico dos centros. Porque nós sabemos que nos centros das cidades existem materiais que concentram calor. Aí a gente volta para cá, para uma parte da aula. Albedo. Aí pensem, porque a resposta vocês conseguem me dar. Se eu estou dizendo que existe concentração de calor, é porque o albedo é alto ou é baixo? Olhem para a definição. Albedo é a capacidade de refletir calor. Se está havendo concentração, é porque o material tem alto albedo ou baixo albedo? Baixo albedo. Alto albedo é refletir. Se eu estou falando que concentra, é porque reflete pouco. Então, fenômeno típico dos centros urbanos. Nós vamos ter uma concentração de materiais de baixo albedo. Meus amores, qual é o material? Olha, agora que eu estou vendo a Ju aqui no chat. Ju, saudade de você também. Um beijo. Qual é o material que é típico dos centros e que concentra muito calor? Um elemento que tem asfalto. Muito bem, meu amor. Asfalto. Aí vamos lá. Materiais de baixo albedo. Asfalto. Vidro. E concreto. Além disso, nós vamos ter concentração de pessoas. Quanto mais pessoas em um local, a tendência é que fique mais quente. Oi? O negócio de albedo é com relação à matéria, né? É. Corpos físicos. Tá? E verticalização. Grande concentração de prédios. Carlinha, verticalização. Esse conceito está tranquilo para você? Tá? Verticalização. Grande concentração de prédios. Tá? Meus amores. Tudo isso aqui junto em um mesmo local. O que é que isso aqui vai gerar? Ó, asfalto, vidro, concreto, muitas pessoas e muitos prédios. Mais calor. Daí vem o nome ilhas de calor. Aí prestem bem atenção nisso aqui. Se a prova quiser falar de asfalto, mas sem usar o nome asfalto, a prova vai falar de impermeabilização. Ou seja, no lugar dela dizer assim, não sei o que, não sei o que, muito asfalto, ela vai falar solos impermeáveis. Solos impermeáveis é a maneira que a prova vai ter de falar de asfalto. Certo? E outra coisa. A impermeabilização do solo vai contribuir para um outro problema. Típico também de várias cidades do Brasil. As enchentes ou inundações urbanas. Aqui pertinho, aqui pertinho de onde a gente está, Barão de Estudos com Costa Barros, se chover um pouquinho, alaga. Porque a Barão vem descendo e aí alaga. E em vários outros pontos da cidade. Tá? Portanto, ilhas de calor em uma prova. Ou a prova vai simplesmente perguntar, trazer a definição e perguntar o que é. Você vai marcar a ilha de calor. Ou então ela vai perguntar quais são os elementos que formam uma ilha de calor. Oi. Eu acho que eu acho que tinha uma água. Total. Sim. Total. 100%. Hoje em dia, e Bel entende disso melhor que eu, para tentar diminuir o calor e a quantidade de asfalto, tem se usado muito o piso intertravado. Ele é tipo uns tijolinhos, né? Acho eu, deve ter alguma explicação econômica, mas aí não é minha área. Mas é uma tentativa também de diminuir a quantidade de calor. Porque, por exemplo, você tem um condomínio de casas, né? Aí no condomínio tem uma rua. Você taca asfalto naquela rua, o calor vai irradiar para as casas. Você bota um piso intertravado, diminui o calor. Porque o piso intertravado, ele tem uma capacidade de esfriar mais rápido. Tá tudo ok o que eu tô falando? Mas ele não é tão mais barato que o outro. Pelo contrário, assim, as prefeituras ganham mais com asfalto da manutenção. Entendi, entendi. O intertravado, ele é um pouco mais caro para colocar, mas a manutenção é baixa. Tem um cajé e tal, entra, você tira os blocos específicos e recolocam. Sim, eu coloquei lá em casa. Ficou bem legal. Vou até te mandar a foto depois. Ficou bem legalzinho. E tá mais frio, né? Eu fiz lá em casa mais por causa disso. Bom, quinto problema. Chuva ácida. O que é que minha mão não tá enxergando? Baixo o quê? Albedo. É isso aqui, ó. Baixo albedo. Chuva ácida, meus amores. A água normal da chuva, o que a gente chama de chuva normal, ela já tem um certo teor de poluição. Certo? É por isso que todos nós sabemos que a água da chuva não deve ser bebida por nós. Claro, uma outra gotinha, né? Tá tomando banho de chuva, caiu, você engoliu, sem problema. Mas você não vai encher uma garrafa Paco com água da chuva e ficar bebendo essa garrafa o dia todo. Ou pelo menos não deveria, né? Porque tem coisa que a gente não deveria, mas a gente faz do mesmo jeito. Então, a chuva normal, ela já é um certo tanto ácida. Para ser classificado como chuva ácida, pH menor do que 5,6. Para ser classificado como chuva ácida, pH menor do que 5,6. Os meus amores sabem que essa chuva, então, ela vai ser resultado de gases na atmosfera. Resultado da concentração de SO2, SO3 e NO2. Quando eu digo para vocês que é resultado da concentração desses gases, eu não estou dizendo que é somente desses gases, mas principalmente desses gases. Aí, a aula não é de química, mas não custa nada, né? S é qual gás? Enxofre. E N, nitrogênio. Então, enxofre e nitrogênio, e nestas combinações que aqui estão, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, são os principais responsáveis pelas chuvas ácidas. Quais são as consequências da chuva ácida? Eu acho que a primeira consequência é meio óbvia. A acidificação, a chuva ácida causa a acidificação do solo e dos lagos. Uma pergunta boba para vocês. Por que não dos rios? Porque a água dos rios é corrente, aí a acidez vai se diluir. Tá? Já os lagos, a água é parada, a acidez fica concentrada. Segunda consequência, danos. A chuva ácida causa danos à flora e ao patrimônio. Como assim, Judésia é o patrimônio? Isso, fachadas de prédio, pinturas de automóveis, estátuas, monumentos e por aí vai. Terceira consequência da chuva ácida é mais para a biologia, é mais para o Lázaro. Embranquecimento dos corais. Vocês que estão aí nesse canto, se tiver ruim de enxergar, migrem para cá, tá? Migrem para o lado de cá. Bom, vamos para lixo. Eu vou apagar... Consequência. Diminuição da fertilidade. Calagem. Introdução de cal ou calcário no solo. Tá? Posso. Qual a consequência de um solo se tornar ácido? Diminui a fertilidade do solo. Como corrigir isso? Através de uma técnica chamada calagem. É quando você joga no solo cal ou calcário. O que aí vai, quimicamente falando, vai aumentar o pH. Para diminuir a acidez, eu preciso aumentar o pH. Tá? Vou apagar só esse primeiro pedacinho aqui, que é o pedaço de efeito estufa, tá? Para a gente ir para lixo. Pessoal de casa, se estiver tudo bem, permaneçam em silêncio. Qualquer dúvida, mandem ou aqui no chat ou mandem para a Bel. Bel, por que que Juliane não está aqui conosco? Hum, não foi por causa da night de sexta-feira, não, né? Hum, eu não sei por que que a Juliane tem essa mania, né? A gente olha para a Juliane e a gente pensa, né? É, uma moça de oração, né? Uma moça, né? É, esses banhos no meio-dia é um perigo. Posso apagar, né? Você só faz rir, né, palhaça? Vamos lá. Ah, meu, o tempo ainda nós vamos te mostrar. Lembrei. Hum. Hum. Recebi aquela resposta que há mil anos eu esperava. Mas deu? Não. Colou, não. Aí pelo menos... Mas pelo menos respondeu. Vamos lá, hein? Último problema. Lixo. Cinco, seis. Meus amores. Qual é o nome técnico... Qual é o nome técnico... Desculpem se for rapada, mas tudo bem, né? Qual é o nome técnico para lixo? Não me diga um ex-namorado, por favor, tá? Lixo é o quê? Resíduos sólidos. Resíduos sólidos. Ex-namorados. Por que, Judécio? Popularmente conhecido como ex-namorado. Por que, Judécio? Porque é um material inútil, sem valor e descartável. E pronto. Não serve de nada, é inútil. Não, é... Isso. Professor, mas meu ex-namorado virou meu amigo. Isso se chama reutilização. Você dá um novo sentido para o objeto. É a mesma coisa de pegar um pote de sorvete e usar para guardar feijão. É a mesma coisa. Era seu namorado, virou seu amigo, você mudou a função do objeto. Isso se chama reutilização. Professor, meu ex-namorado, eu não quero ver nem pintado. Lixo. Material inútil. Gostou, né, meu filho? Dá para até mandar uma mensagem para ele hoje. Bota assim, oi, resíduo. Oi, resíduo. Ele não vai nem entender. Em vez de oi, sumido, oi, resíduo. Então... Vou postar isso no Instagram. Olhe para o seu crush e diga, oi, resíduo. Material inútil, sem valor e descartável. Aí, vejam só. Quando a gente fala de lixo, as provas adoram abordar dois grandes problemas. Quais são os dois grandes problemas que envolvem o lixo? A coleta... Nós moramos em Fortaleza, ou acho eu, né, que todo mundo mora em Fortaleza, no máximo, Eusébio, ou Bel, em São Paulo. Nós moramos em Fortaleza e nós, graças a Deus, nós não temos problema com coleta de lixo. É provável que nas casas, nas ruas, nos bairros que vocês moram, aconteça a mesma coisa que acontece no meu bairro, que a coleta do lixo é feita três vezes por semana. Então, se você não tiver vizinhos mal educados que botem o lixo no dia que não é para botar, o lixo está ali sendo recolhido de maneira mais ordenada. Mas, na cidade, de vez em quando, a gente encontra pontos onde tem um lixo concentrado, né? Mas, essencialmente, o nosso problema em Fortaleza não é a coleta. Mas, é claro, que a gente não pode achar que todas as cidades do Brasil têm uma coleta bem feita, regular e tal e tal. Então, a coleta de lixo é um problema. Entretanto, o principal problema mesmo é o destino. Aí, você perfeitamente falou sobre os lixões. Então, vamos lá. Última vez que eu li sobre isso, era algo em torno de 87%. Não sei ainda se é essa. A Jú butou. Nesse semestre, não estou nem vendo o olho da rua. Aí, botou falador. Última vez que eu li, 87% das cidades brasileiras não têm aterro sanitário. O aterro sanitário deveria ser o local ideal para levar o lixo. Porque lá o lixo ia ser separado, o que desse para ser reciclado seria, o que não desse seria corretamente descartado e tal e tal. Então, quase todas as cidades do Brasil acabam mandando o seu lixo para lixões a céu aberto. E os lixões a céu aberto, obviamente, são locais de muitos problemas. Dentre eles, a gente consegue destacar três em especial. A proliferação de doenças e animais. O chorume, que vocês tinham mencionado. Lembrando que o chorume é um líquido que surge a partir da decomposição da matéria orgânica. Então, o chorume, ele vai surgir deste material. E aí, o que é que ele vai causar? Contaminação do solo e da água. E, voltando lá para o início da aula, falando do efeito estufa, os lixões são locais de emissão de metano. Inclusive, os lixões costumeiramente apresentam explosões, pequenas explosões, porque o metano é um gás de alto poder de combustão. Então, de vez em quando, acontecem explosões nos lixões. Para tentar resolver o problema do lixo, nós precisamos, nós, que eu digo, sociedade, nós precisamos investir pesado em reciclagem. E daí vem aquela famosa campanha dos três R's. Aí, eu não sei se vocês já viram, tem pessoas, hoje em dia, campanhas falando até de sete R's. Tem três, depois passou para cinco, e hoje se fala até em sete. Mas eu prefiro continuar com os três, que já dão uma resumida interessante. Vocês lembram ainda quais são os três R's? Isso. Reciclar, reutilizar, e, por consequência, se nós fizermos tudo isso, reduzir. Aí, eu acho que, quando vai para cinco, repensar, e recusar. E, quando vai para sete, aí tem reaproveitar, e algum outro R aí, eu acho que é rato, rei, roupa, alguma coisa. É. Por mais do R's. Por isso que eu digo que os três já dão uma, aí, não foi a Unicristos, não foi a Unifor, mas algum vestibular já perguntou a diferença de reciclar para reutilizar. No exemplo que eu dei do ex-namorado, e do pote de sorvete, que virou pote de feijão, o objeto não foi mudado. Então, isso é reutilizar. Então, por exemplo, eu tenho um pneu velho do meu carro, ao invés de eu jogar o pneu fora, eu amarro uma corda, penduro ele numa árvore, transformo ele num balanço. ou transformo ele naqueles vasos que a galera põe pra... Pronto. Show. Casinha pra gato. Uma caminha pra gato. Bota um fundo no pneu e tal, não sei o quê. Tudo isso, eu não mudei o objeto. O objeto é o mesmo. Isso é reutilizar. Só a função dele... Exatamente. Eu mudei a função. Tá? Mas se eu transformo o objeto, pego uma garrafa pet, corto a garrafa e faço, sei lá, uma outra coisa. Faço uma vassoura de palha e de garrafa pet. Isso é reciclar. Eu pego o pneu, trituro o pneu e com a borracha dele eu faço um tapete. Isso é reciclar. Certo? Então, reciclar muda o objeto. Não vou nem escrever, não. Reciclar muda o objeto, reutilizar, você dá uma nova função. Tá? E a última coisa sobre lixo, que eu acho que tem potencial pra cair, é uma política nacional de resíduos sólidos P.N.R.S. P.N.R.S. Coisa bonita, essa é a cara de abuso. Te elogiei, viu? Aula chique. Tem outra parte. É. Já, já, já apresquei com ele. Um amigo nosso que vive, já apresquei com ele. Mas também sou de onde você... Tá foda do perno. Eu tô dando aula, cara. Vem cá pras pessoas na câmera te verem, cara. Vem cá pras pessoas na câmera te verem, cara. Ei, deixa eu só te... Vem cá pras... As pessoas em casa não estão entendendo o que tá acontecendo. Aparece aqui, belo tênis. Levanta aí a calça. Levanta aí a calça, só pra ver uma coisa. Levanta aí a calça, só pra ver uma coisa. Tá. Achei que ele tava com aquela meia, na metade da canela. Eu tô muito ridículo. Eu comprei isso aqui faz mil anos. Olha pra foto. Tô olhando, ó. É pra cá. Faz mil anos que eu comprei isso aqui e ele não me entregava. Aí me mandaram outra coisa, não foi? Uma borracha. Pra você botar na sua canetinha. Tô sabendo. Tudo bem? O quê? Pra eu botar o quê que você falou? Pra botar hoje? Na canetinha do iPad. Do iPad. Ah, tá. É porque... É porque eu recebo... Como é que chama isso aqui no Instagram? É recebidos, né? Graças a Deus eu... Recebidos. Se você não tem que fazer salve, se você não tem uma primeira vez que eu não tem a minha cama, não pode me dizer o que ela sempre aparece. Alguém vai dizer... Deus é testemunha que não é verdade. Ei! Agora só voltando para o assunto roupa, porque você chegou aí todo bonitão. Diga para as pessoas, pra quem foi que você mandou a sua foto dentro do provador, perguntando se a sua roupa estava legal? Pra você. Não, não vai acontecer se a roupa estava legal. Eu mandei a foto. Com qual objetivo? Eu imprimi? Eu não dei uma aprovação para a tua gola alta, não. Ei! Quer dizer que eu só disse show? Não, acho que não. Aí disse assim... Tá massa, tô pensando de ir de blazer também. E aí eu aprovei a sua gola alta. Aí disse assim... E dá estilo bola... Aí você se sentiu validado. Você buscou validação. E outra coisa... O meu tênis branco estava ruim? Não, você estava lindo. Só não. Adequado para o copinho. Cara... Ei, cara... Onde é que está escrito que o Black é todo de preto? Alvo. Ele não. Eu estou terminando já, viu? Porque é 11h10, né? Falta só... Beleza. Se quiser ficar aqui, fica à vontade. Estou terminando. Ó, como eu ia dizendo antes desse energúmer não atrapalhar a minha aula. A P... Por sinal, essa caixa eu não posso esquecer não. Mas deixei meu celular ali para ver se eu não esqueço. PNRS. Plano, Projeto, Política, Programa Nacional de Resíduos Sólidos. É um plano do governo federal, instituído em 2010, que tem como objetivo principal acabar com os lixões, tá? Então, a PNRS deseja o fim dos lixões. Para isso acontecer, incentivo a logística reversa. Professor, o que é logística reversa? É fácil de entender. Reverter a logística atual. Qual é a nossa logística enquanto sociedade? É de reaproveitar ou de descartar? Nós somos uma sociedade que descarta as coisas. Eu tomo o Red Bull, cadê ele? Eu tomo o Red Bull, eu digo eu, né? Tô falando de qualquer pessoa. Eu tomo o Red Bull e jogo fora a lata. Eu não tenho, eu, sociedade, não tenho o hábito de reaproveitar materiais. Então, a logística reversa, ela prega o reaproveitamento de matéria-prima. Aí, preste bem atenção, é um pouquinho diferente do reaproveitamento aqui, ó. Porque esse reutilizar aqui é para nós, pessoas comuns. A Bel tinha uma caneca que tem agora uma pequena rachadura e não dá mais para beber água nela, mas ela pode usar para guardar caneta. Então, ela está reutilizando. Aqui é reaproveitar na indústria. A matéria-prima ser reaproveitada várias vezes. Então, essa logística reversa é uma coisa maior. É uma coisa macro, é uma coisa para a atividade industrial, por exemplo. Aí, por exemplo, a Amazon não manda os produtos para as nossas casas em caixa de papelão à toa. Porque o papelão pode ser reaproveitado várias vezes. Então, é mais barato para a Amazon mandar para as nossas casas um produto em uma caixa de papelão do que dentro de um saco plástico, por exemplo. Então, o reaproveitamento possibilita que menos material seja descartado. Se eu tenho menos material jogado fora, eu vou ter menos lixo. E aí, eu posso ter menos lixões espalhados. Esse exemplo da Amazon é super liquida. Aqui, total. Isso aqui é para nós, pessoas físicas. Isso aqui é para a pessoa jurídica. Certo? Por exemplo, se na sua casa, na sua casa você botou um balde debaixo do condensador do ar-condicionado e você está reutilizando a água para aguar as plantas. Então, o ar-condicionado passa a noite pingando, você coletou a água, agou as plantas no dia seguinte. Isso é reutilização. Agora, se uma indústria fez lá um esquema de reaproveitar a água, aí isso vem para cá. Então, é uma coisa maior, uma coisa macro. Bom dia, meu amor. Portanto, terminamos a nossa aula. Aí, deixa eu dar o gabarito das questões para vocês. Eu acho que não tem aí o gabarito. Anotem em um canto à parte. Façam as questões. Qualquer dúvida, vocês sabem como me achar. Oi? Em alguma aula, depois, para mim, faça uma pergunta que ele está com o outro, por exemplo, é como o país. E tem mais duas aulas que eu já coloquei na cabeça que eu tenho que dar para vocês. É uma aula sobre os acordos ambientais e uma revisão de geografia física. Então, até o dia da prova, faremos isso. E eu não estou dando matérias que eu sei que o Vitor vai dar. Então, por exemplo, eu não vou dar globalização, não vou dar algumas matérias. É, porque isso aí eu sei que o Vitor está dando. Então, não precisaria vir para cá um dia de sábado só para repetir isso. Posso dizer o gabarito? Anotem em um canto à parte, tá? Primeira E. Vocês em casa, anotem também. Primeira E. Segunda B de bola. 3D de dado. 4. Ah, meu Deus, já se perdeu. Ah, meu pai. Vai, de novo. Primeira E. Segunda B de bola. Terceira D de dado. Quarta B de bola. 5B de bola. 6A. 7E. 8B de bola. 9A. 10A. 11C. 12A. 13E. 14C. 15C. Não são todas, tá? Mas quase todas, não são todas, mas quase todas as questões dessa aula caíram na prova da Unicristos. Certo? Quase todas as questões dessa aula caíram na prova da Unicristos. Portanto, e fingindo que eu estou dando aula, eu estou aqui esperando a Bel te dar uma foto e eu estou até sem respirar, tá? Para, né, ficar assim, esbelto. Então... Vai, Bel, que eu tô morrendo, Bel! Pois não é? O conceito usa a minha... Quando eu penso que não, acesso o chão de coisa, tem lá eu. Tenho que refazer esse meu contrato com o conceito. Tchau pra vocês. Beijo, tá? Beijo pra quem tá em casa. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.